Fala galera, tudo bem? Eu voltei, tô aqui, se liga só, se liga aí, Juliane na área e hoje eu não vou falar sobre o autoconhecimento. Eu vou falar sobre um conhecimento que é o que faz um escritório de contabilidade. Meu, se você não trabalha, não é da área de contabilidade, mas você é um empresário, tem uma empresa, sim, você tem que saber, sabe por quê? Não pode deixar tudo na mão do contador, você tem que saber mais ou menos o norte, lógico, a parte técnica você não tem que saber, é o profissional da área lá que vai fazer essa parte, que vai saber como é que funciona. Então, eu vim aqui porque eu vejo que muitos empresários ficam perdidos, ah, eu tenho contabilidade, nem sei pra quê, tô pagando lá, não sei se os caras estão fazendo o que tem que fazer, nem sei o que eles têm que fazer direito. Você não pode jogar a sua empresa assim, porque quem responde por esse CNPJ, por essa empresa, é você, o seu CPF, pessoa física. Então, eu vim trazer esse conhecimento aqui, compartilhar com os nossos amigos empresários, porque eu também sou empresária e no final eu conto a sua empresária de que ramo pra você. E é o seguinte, quando você precisa de um escritório de contabilidade, porque, sei lá, você tem um sonho lá, decidiu e vai montar a tua empresa. Então, tua empresa, ela tem quatro setores dentro de um escritório de contabilidade que ela vai passar, que ela vai rodar. E o primeiro setor que você vai conhecer, quando você decide que vai abrir a empresa, é o departamento que nas contabilidades chama departamento jurídico, pode ser paralegal, secretaria. Esse primeiro contato, que seria o jurídico, dentro de um escritório de contabilidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer os documentos, como se fosse a certidão de nascimento da sua empresa. Ele vai fazer toda a parte burocrática da sua empresa. Então, alvará os cadastros com a prefeitura, com o estado, com o federal, pra que sua empresa funcione e esteja legalizado com tudo ok, beleza? O segundo departamento que a sua empresa, na esteira de produção de um escritório de contabilidade, passa e você vai ter contato, vai ser o departamento pessoal, que é lá que você vai fazer a sua retirada de prolabore, ou vai registrar um funcionário, e lá que você vai solicitar a questão de rescisão, admissão, desligamento. Esse departamento, ele é responsável por essa parte burocrática, de estar emitindo esses documentos. Você que vai determinar quando o seu funcionário vai tirar férias, quando vai ser desligado. E esse departamento pessoal, ele vai fazer essa parte burocrática, que é a documentação, tá? Só que ele não faz essa questão de recrutamento e seleção, porque isso não é o departamento pessoal. Isso é a parte de RH que não tá dentro da contabilidade, fechou? Agora vamos para o terceiro setor que a sua empresa vai passar na esteira de produção, que vai ser o fiscal. Então, sua empresa nasceu, tá lá retirando um prolabore, mesmo que não tenha funcionário. E aí, agora, sua empresa chegou dentro do departamento fiscal. O que que é? A sua empresa tá começando a tomar uma liga maior, uma liga verdadeira. Então, todas essas notas de compras que você comprou produto dentro da sua empresa, notas de saída, vendeu, é esse departamento que vai cuidar pra poder gerar um imposto, pra você recolher e estar tudo ok com o fisco, tá bom? Fechou? O quarto e último departamento que a sua empresa passa dentro do escritório, que você vai conhecer dentro da linha de produção, depois que tudo isso aconteceu, abriu a empresa, contratou funcionário, pro labore, comprei mercadoria, vendi mercadoria, você vai cair no departamento contábil. Esse departamento contábil é o último que você passa e, na verdade, ele vem consolidar tudo que já aconteceu desde a abertura no mês a mês, tá? Ele vai, ele, ele é o, esse, o contábil é o departamento que ele é o responsável, que ele vai pegar toda a documentação de nota de entrada, saída, pagou funcionário ou não pagou funcionário e vai gerar o balanço e o balancete pra que você tenha uma visão da sua empresa, se a sua empresa tá saudável, como é que tá indo, como é que tá indo a sua progressão. Então, o contábil, ele gera essa questão do balanço e balancete. Essa é a linha de produção de um escritório de contabilidade, que é legal, sim, todo empresário saber. A parte técnica, deixa lá com o contador. E o que eu falei que ia falar no final, é em que ramo que eu sou empresária, eu sou empresária, sabe no quê? Na contabilidade, eu sou empresária contábil. Tenho um escritório de contabilidade e se você se sentir confortável comigo, vou deixar o link aqui e entra. Se você quiser ser nosso cliente, a migração também de um escritório pro outro é super tranquila, a gente cuida todo desse processo. Pode vir pra gente que vai ser um prazer ter você por aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se foi, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos empresários, e fala, pô, Clario, se foi legal pra você, curte, manda um comentário aqui, que eu tô aqui nessa jornada pra gente compartilhar os nossos conhecimentos de empresário, de autoconhecimento, tá bom? Fechou? Tchau, tchau, gente!